O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Vitória, explica para o pessoal um pouquinho de casa o que é a Missão Caleb, como funciona e de que forma essa arrecadação gigantesca na cidade. Bom dia! A Missão Caleb tem todos os anos, no período de férias dos jovens, e eles estão aí para poder trabalhar com trabalhos missionários, da estudo bíblico, ações sociais, ver quais são as grandes necessidades no momento para poder ajudar num período de 10 a 15 dias, todos os anos. Este ano, aqui em TAPS, nós resolvemos fazer ação social, arrecadar alimentos, até então seria para doações. Aí veio a grande notícia de que o rio caí de alegrete, havia enchido, e aí São Gabriel estava sem ajuda. Aí o nosso objetivo foi arrecadar alimento para São Gabriel. Foram de terça a sábado, total de 4 dias, nós arrecadamos em alimentos de higiene 676 quilos e 140 gramas. 676 quilos de alimento. Nosso objetivo era 500, conseguimos bater. Entre roupas, calçadas, roupas infantis 153, calçadas infantis 20, roupas adultas 585, calçadas adultas 32, utilidades domésticas 18. Até colchão, xícaras, nós ganhamos. Tudo isso aqui em TAPS? Água potável, também nós ganhamos. E não foram nós líderes que conseguimos isso, foram os jovens da igreja. Temos também o Mauro, que é nosso jovem voluntário, que também não é da igreja, né? Ou seja, não precisa ser da igreja para ser Caleb, né? Eu achei, sim, realmente o povo bastante prestativo. Até uma das experiências, foram muitos, é claro. Mas a experiência mais importante, eu acredito, agora foi a de sexta-feira, onde nós planejamos trabalhar até meio-dia e arrecadar 500 quilos, ok? Fechar. E na última meia hora ali, nós fomos para um local, onde até o pessoal tinha recomendado nós não irmos. E foi justamente naquele local ali que a gente conseguiu ali muito alimento. Pessoas que não tinham nada em casa, elas iam até o mercado, compravam e doavam. E alguns que até pediram para a gente retornar novamente lá, para poder, então, contribuir. E um fato interessante é que justamente ali naquele local, que foi na Ilha dos Pescadores, houve uma enchente ali e tal, e o povo de São Gabriel ajudou eles. Hoje, eles estão ajudando o pessoal de São Gabriel. Tu vê, né, que coisas, né, de, e na Vila dos Pescadores, onde tinham recebido até um recado, né, de, ah, não vão lá aqui, né, e foi o local que mais surpreendeu, né, que mais ajudou. Com certeza, né, então vale a pena prosseguir, vale a pena ser perseverante. Assim como foi o próprio personagem Caleb, que a gente recebe o nome aqui também, né. Gregory, o que que tu, como é que tu enxerga essa questão da, vocês dois, assim, são os mais, com a idade um pouquinho mais avançada, né, mas que tu vê essa gurizada tudo nova aí, eu acho que o mais velho deles deve ter uns 20 anos, de repente. Eu, a gente, eu recebi o convite aí da, pra liderar esse pessoal, né, e até então eu pensei, bah, cara, essa gurizada aí vai ser difícil, né. E, e realmente, eu, agora, que esse Caleb é o que eu peguei mais, assim, com o pessoal, tô aí com eles, e eu gostei muito de ver essa gurizada, cara. Olha, é uma satisfação pra mim, eu já falei pra eles até esses dias, que toda vez de tardezinha a gente se reúne ali pra contar as nossas experiências do dia, né. E aí eu agradeci todo o pessoal, porque acho que há uma dedicação. Eles têm a gente como líder, e eles respeitam isso. E isso é muito satisfatório pra um líder, né. E tô gostando de ver aí o pessoal, e a gente quer vir mais vezes aí, e a turma gostou já, e vamos tocar aí, quando, próximo ano, vamos convidar essa turma de novo aí, tá mexendo com o TAPS aí. Vitória, quando que vão ser levadas as doações? Tem dados, alguma coisa? Como é que funciona pro pessoal entender? Porque são várias regiões, né, se mobilizam, né. É, a data prevista ainda não temos certa, né. O pastor da igreja tá vendo ainda, mas vai ser no percorrer dessa semana ainda. Nessa semana já leva. Olha, uma quantidade muito grande mesmo de alimentos, uma quantidade muito grande de roupas aí, né, donativos. E só mostra que a solidariedade, ela sempre existe dentro de cada um. Mostra, cabe a nós dar o braço, estender. E às vezes não é a pessoa bater na porta, tu pedir um alimento, tu não dá, não é questão de dar uma cesta básica. A gente pode olhar, aqui ó, um pacote de massa. Digamos ali que numa quadra ali que tu pegue 30 casas ali, né, 30 pacotes de massas aqui. É um pouquinho de cada um, né, não precisa, não precisa... Não precisa ser uma cesta básica, né. Exatamente, não precisa ser uma cesta básica, mas é muito alimento. Mas por que que eu tô reiterando isso? Você sabe, no programa, no meu programa, a gente sempre bate muito, a gente recebe muito pedido de ajuda em muita coisa. E às vezes as pessoas acham que as coisas são impossíveis. Não é porque a gente, eles são de uma igreja, tem a questão da fé. Obviamente que isso daí conta, mas se a gente ficar na questão da fé, não tiver a força de vontade pra fazer as coisas, não adianta. Tem que fazer. Quatro dias. Todos esses alimentos arrecadados que vocês estão vendo nas imagens foram em quatro dias. Quatro dias. Inclusive, houve fato de falar assim, ah, como é que eu vou ter a confiança que vocês não estão só com uma camiseta, como um projeto social. Que nem eu quero agradecer muito a dois supermercados das cidades, que foram os dois supermercados que abriram as portas pra nós ficarmos lá nas portas. Inclusive, quero agradecer ao supermercado Rede Forte, o Douglas, e ao supermercado Codebal, o Seu Marcos. Ele ainda, Seu Marcos, né, ele foi, eu agradeço muito a ele, como agradeci ontem, né, quando nós finalizamos as arrecadações. Ele nos fez cartaz, ele deixou carrinho durante a semana, com cartaz escrito que era pros Calebs. Nos deixou ficar no ar-condicionado, né, da porta. E, inclusive, também ele perguntou, vocês têm como levar até a igreja? Vocês querem que eu leve de carro? Foi uma pessoa que mostrou que nem nós não trabalhamos no sábado, né. Ele já me falou, já larguei o currículo, ele disse, não posso te contratar pela questão do sábado. Mas quando eu precisei dele lá pra, né, ele mostrou a força de vontade dele, como ele disse. Não sou da igreja, admiro muito a religião, e tá aí, né, mostrou que não pode ajudar numa parte, mas pode ajudar em outra. O nosso projeto leva o nome de Caleb, aqui na nossa camiseta. Caleb é um personagem que aparece duas vezes apenas na Bíblia. A primeira vez, ele apareceu lá quando foram espiar a terra de Canaã. Todos acharam muito difícil, porque haviam gigantes na terra. Eles, junto com Josué, foram os únicos que acharam que seriam capazes de lutar, pois tinham a ajuda de Deus. Na segunda vez, foi quando eles já tinham conquistado a terra de Canaã. Então, teve a divisão da terra para cada um daqueles que estavam ali. Então, Caleb, ao invés de ficar com a terra mais fácil, que era a planície ali, mais simples, que não tinha ninguém, ele preferiu ir para as montanhas, onde realmente era mais difícil. Então, ele decidiu lutar contra gigantes para conquistar aquela terra, ele mesmo. Então, é muito por causa disso que nós levamos o nome de Caleb, que foi alguém que não desiste, que vê as dificuldades, mas também vê vantagens nisso. Não é tão fácil chegar de casa em casa, chegar no mercado, falar com pessoas que talvez a gente nunca tenha visto na vida. E elas a mesma coisa. Não é tão fácil isso. Então, é muito por isso que nós estamos com o nome de Caleb na nossa camiseta. Porque nós não vemos barreiras que nós não podemos ultrapassar junto com Deus. Então, a Milena vai falar um pouco para a gente agora. A Missão Caleb vai além de ajudar as pessoas, o projeto social. Nós também temos nossos momentos de lazer. A gente já fez um passeio muito legais. Por exemplo, a gente foi na Pimvest, na praia do Jacarezinho, onde a gente passou a tarde, se divertiu. Na sexta-feira, a gente foi no Náutico fazer o pôr do sol, louvar a Deus, agradecer por todas as coisas que aconteceram boas no mês da semana. Ontem, a gente também fez um passeio muito legal. A gente foi lá nos Pinheirais. Fizemos um JA, rimos bastante, andemos na beirada da lagoa. E podemos ter nossos momentos de comunhão com Deus, amizade, compartilhar bons momentos, contar histórias, rir. É isso. O meu nome é Letícia, eu nasci aqui mesmo no Rio Grande do Sul, mas eu venho de São Paulo, né? O meu amigo daqui me convidou. E eu nunca tinha participado da Missão Caleb. Lá eu estudo numa faculdade Adventista também, a gente faz vários projetos sociais. Mas esse daqui, com certeza, era um desafio para mim, porque eu nunca tinha participado, né? E ir de casa em casa, nesse sol escaldante, né? Batendo, esperando as pessoas saírem, realmente não foi fácil. Mas ver as pessoas tão receptivas, sabe? Sempre ajudando. A maioria não era desconfiada. Então, eu achei muito interessante algumas coisas que eu vou contar aqui. Tipo, por exemplo, eu fui... Eu estava indo, né? A gente ia em dupla. E daí, ia cada um numa rua, assim, aí se encontrava, né? E aí, nessa vez, eu estava indo sozinha. E tinha esse senhor, né? Que eu bati, 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 e ele... Ninguém me atendia. E a casa estava toda aberta. Eu falei, gente, mas tem gente em casa. Aí eu me senti, né? Aí até que saiu esse senhor lá. E daí ele falou que não tinha nenhum alimento em casa. Aí eu falei assim, ah, mas pode ser roupa e sapato. Aí ele pegou, tá, então você pode esperar um pouquinho? Aí eu falei, posso? Aí ele foi lá e, de repente, ele pegou e trocou o próprio sapato que ele estava no pé. Tirou o sapato e me deu o sapato dele, sabe? Ele falou assim, ah, estava me apertando um pouquinho, então eu vou doar, sabe? Eu achei muito legal isso. Porque ele se esforçou, sabe? Para ajudar uma pessoa que está precisando, que ele nem conhece, né? E outra coisa que eu achei muito interessante também, Que o pessoal falou assim, ah, não vai lá na 13. Algumas pessoas falaram, né? Que o pessoal lá não tem condição, não sei o quê. Aí a gente foi lá, sabe? E nessa... E aí a gente passou assim, aí eu estava com o meu amigo. Aí ele falou assim, ah, mas brechó, não precisa passar no brechó, né? O que vai ter no brechó? Aí a gente pegou e passou, assim. Era bem simplesinho, sabe? E daí tinha essa senhora, sabe? Que veio lá. E daí ela até chegou depois que a gente já tinha falado o que era. Para o filho dela. E daí a gente explicou para ela, mais ou menos, Que a gente estava ajudando. Que ela podia doar roupa e tudo mais. Aí ela pegou e doou praticamente tudo que ela tinha no brechó. Eu fiquei impressionada. Ela pegou todas as calças jeans, assim, sabe? As melhores roupas praticamente que ela tinha no brechó. Alguns conjuntos até com etiqueta. E doou a gente saiu com umas três sacolas de roupa e sapatos lá do brechó. E eu fiquei impressionada, assim. Aí ela até comentou que quando ela perdeu tudo com a gente que deu aqui, Muita gente ajudou ela, sabe? Então ela queria fazer a mesma coisa, porque ela sabe como é ser ajudada. Isso me marcou bastante, sabe? Então, algo que eu vou levar daqui com certeza é não subestimar as pessoas, sabe? É você realmente fazer seu trabalho e bater em cada casa mesmo, Porque as pessoas podem te surpreender. Galebre, eu sou!